Música Contexto e tecnologias para a qualidade dos grãos na pós-colheita receberam destaque no Simpósio Sul de Pós-Colheita de Grãos. De 23 a 25 de julho, Santa Rosa recebeu a décima edição do evento, numa promoção da Associação Brasileira de Pós-Colheita, Abra Pós e Cotri Rosa. A escolha do município anfitrião permitiu que os participantes conhecessem mais sobre o berço nacional da soja no Brasil. A região de Santa Rosa também é referência no setor agropecuário, com destaque para a suinocultura, bovinocultura de leite, agroindustrialização e produção de grãos, entre eles a soja. No evento, foi lembrado o centenário da soja no Brasil. A história remete à distribuição das sementes de soja a partir de 1924, pelas mãos do pastor Albert Leinbauer, a paroquianos da então colônia Santa Rosa, com o intuito de reduzir a fome e a pobreza das famílias locais. Ao longo das últimas décadas, as tecnologias avançaram e a soja se tornou a principal cultura comercial da região e do Brasil, que atualmente é o maior produtor do grão no mundo. O simpósio também abordou temas importantes para a segurança alimentar e para o acesso a mercados. Gestão dos processos na unidade armazenadora de grãos, padrão de qualidade e armazenagem de grãos, fatores que influenciam na classificação comercial da soja brasileira, tecnologias de conservação de grãos para evitar perdas na armazenagem e inovação em unidades armazenadoras de grãos, estiveram em pauta. A Imaterascares esteve presente com o intuito de qualificar cada vez mais o trabalho realizado, através da gerência de classificação e certificação, presta serviços de classificação de produtos vegetais, direcionados a proporcionar maior controle de qualidade e segurança nos alimentos. A copromoção do evento contou com instituições do setor de pós-colheita dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, como Agroplan, Aurora, Alfa, Cameira, Agroindustrial, Selena Alimentos, Copercampos, Cotrijal, Cotriel, Cotripal, Cotrisoja, Cevale, Cotrizal, Cotribá, Sidasque, Conab, Trestentos, Epagre, Embrapa, Ematerascares, UFPEL e Instituto Federal Farroupilha. Nós estamos participando desse evento promovido pela Abrapós e estamos com cerca de 25 colegas da Ematera, tanto da classificação quanto da extensão rural. E entendemos que nesse momento de retomada, de reconstrução do estado, é essencial que nós tenhamos um olhar para toda a cadeia produtiva. Desde o solo, que nós tivemos aí, uma perda muito significativa, de mais de 2.700.000 hectares atingidos, até chegar no ponto pós-colheita, que é o grande objetivo desse evento. Hoje a gente trabalha a questão de armazenagem, a gente trabalha a questão da qualidade, evitando perdas e desperdícios. Não há como não termos esse olhar dentro desse momento que nós precisamos ter garantido cada vez mais a renda e também o bem-estar das famílias rurais. Então o trabalho, o pós-colheita, ele é essencial para que se tenha a luz necessária e que a gente consiga, através da Ematera, contribuir. Para que cada vez mais o produtor tenha a qualidade do seu produto, agregando valor e comercializando ele de maneira justa.